Se queres me dar baile, se queres me dar baile, eu vou me dar baile Eu não tenho a tua alma, eu não vou ser teu Se queres me dar baile, se queres me dar baile, eu vou me dar baile Estás a complicar, tu é pra quê? Não vês que eu já tirei o pé Já não quero mais chegar, estou nem aí para te vai dizer Eu não sou sem ninguém, sou branco e todo o bem Sou branco e teu amigo, acreditei em ti Esse teu joguinho é primordal, pois o teu corpo e tu mostra mais bar Já reconheces o teu nadar, todo o branco e já projeta voltar Porque eu nunca me colhei, conhece o teu jogo alto que eu ia alcançar Eu não tenho a tua alma, não, eu não vou ser teu Se queres me dar baile, se queres me dar baile, se queres me dar baile Se queres me dar baile, 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 se queres me dar A cidade de trabalho, trabalha, eu não vou ser teu A cidade de trabalho, trabalha, eu não vou ser teu